Salve, salve nação! Saudações rubro-negra! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, é o seguinte, o Fábio Amêndola, este cara aí, ó, que está na tela, falou que Gabigol tem sondagens da Europa. Será que o Gabigol pode sair do Flamengo? Tomara que não, né? Chega de notícia ruim, né? Mas o Isla está batendo na porta. O Isla pode ser anunciado a qualquer momento pelo Mengão, queridão. Se você não tem onde assistir o jogo Flamengo e Grêmio, eu vou transmitir no meu Instagram, MarcosFlaReact. Me segue lá no Instagram e assim você irá assistir o jogo, ok? Pelo celular, né? Instagram e pelo celular. Então é isso aí, nação rubro-negra, vamos lá, eu vou soltar o vídeo aqui. Quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, fazer seus comentários aqui e tamo junto, tá bom? É isso aí, vamos aqui acompanhar as notícias do Mengão. Agora, alguns detalhes e notícias que eu queria passar aqui para a gente do expediente pensar. O Olympiacos tirou o Rafinha, o Rafinha acabou da entrevista aí, o Amêndola mostrou no material dele, se emocionou. E o Rafinha é um cara assim, um cara vibrante, falou como ele fez para unir esse vestiário cada vez mais. Era um dos líderes, era o capitão sem braçadeira, né? Do Flamengo. E um jogador que ali participou, dizendo para o Rafinha, eu te amo, você está marcado. O cara que vier e é o Maurício Isla vai ter que suar muito para honrar o lado direito. Só que o Felipe Luiz já foi sondado pelo Fenebat, da Turquia. E o Flamengo já está sabendo dessa sondagem. E outra, o mercado europeu começa a mexer, a movimentar. O ex-rubro-negro Reinier está sendo emprestado do Real Madrid para o Borussia Dortmund, né? O que isso quer dizer, Xavier? Não tem nada a ver com o Flamengo. Tem. Isso demonstra que o mercado está agitado, né? Ele vai jogar por dois anos emprestado ao Borussia Dortmund, do nosso capitão América, o Eugênio Leal. Mas, alguns clubes da Europa, atenção, hein? Já estão sondando o staff do Gabigol. O empresário do Gabigol e o pai do Gabigol. Os responsáveis pelas negociações. Então, atenção, hein? Gabigol desperta o interesse de alguns clubes da Europa. Estou em busca desses nomes. Mas já soube que houve duas sondagens de clubes pelo Gabigol. Não é o Benfica. O Benfica não sondou o Gabigol, por onde ele já passou. Ah, mas agora com o Jorge Jesus. Mas não é o Benfica. Estou atrás dessa informação, mas ela já existe. O Penebate sondou o Felipe Luiz e o Gabigol está sendo sondado por dois clubes da Europa. Agora, o Flamengo vai segurar todo mundo? O Gabigol é muito alta. O Marcos Braz disse, quando anunciou a saída do Rafinha, que a multa do Felipe Luiz, a cláusula de liberação, não era igual do Rafinha. Chegou um clube da Europa, ele vai embora. Agora, enfim, tem muito torcedor nervoso. Estou vendo aqui na hashtag, já chegando aqui um amigo rubro-negro, Moreirinha, rubro-negro, de São Paulo. Falou, para de dar má notícia. Não é má notícia. São notícias, Queçada. E a gente não vai ficar aguardando, porque eu não sou baú para aguardar notícia, né, Queçada? Mas, cara, será? Não, ninguém é aqui. O torcedor precisa entender. Vi de Jesus. A gente ficou um mês falando que o Benfica ia levar o Jesus. A minha torcida para que ele não levasse, né, que o Benfica não levasse o Jesus. E levou o Jesus. Daqui a pouco, o Eugênio vai falar do Isla, que está chegando. Isla aí tem Copas do Mundo, Copas América, Copa das Confederações, carreira na Europa. Daqui a pouco, eu vou perguntar para o Abel a respeito da dupla Bruno Henrique e Gabigol. Eu tenho uma arte aí que a gente vai mostrar ao final desse papo. O Savoia, vai fazer muita falta o Rafinha? Estamos falando de um Rafinha, né? O cara tem uma carreira muito bonita fora, veio para cá, ganhou tudo no Flamengo. E esse realmente pegou muita... Da mesma forma, acho que não. Mas é um jogador com currículo interessante, né? Você não me perguntou isso, daqui a pouco o Eugênio fala sobre ele. Mas joga pela lateral, joga por dentro, de volante. Até de meio ele já jogou. Duas Copas do Mundo. Então, o Flamengo está com o time certinho. É só não precisa inventar. Essa é a grande verdade. Se não inventar nada, se ninguém atrapalhar, o Flamengo se recupera. Mestre Savoia, você pode falar sobre tudo a qualquer hora. Quando eu faço perguntas para vocês é porque são as perguntas que estão rolando. Eu coloco tudo nesse liquidificador. Vocês resolvam... Luz que fugiu. Foi embora sem falar nada. Enquanto estava aqui, já não falava nada. Foi embora sem falar nada. Não custava fazer o que o Rafinha fez hoje. Com a cara limpa, embora de máscara. Corretamente de máscara. Tem uns que não estão usando máscara. O Rafinha usou corretamente. Foi lá e disse por que estava saindo do Flamengo. Porque acha que com a idade que ele tem, 34 anos, é um desafio jogar uma Champions League. Porque tem a proposta financeira. Porque ele acha que cumpriu o que tinha que cumprir no Flamengo. Pronto. Será que dói isso? Será que é algo do outro mundo? Então, o Rafinha sai. Sai pela porta da frente. Sai sem fugir. Quanto ao Isla, que você me perguntou. Acho que é uma opção muito interessante. Não o vejo no mesmo nível do Rafinha. Que foi excelente quando esteve no Flamengo. Em todos os aspectos. Fora de campo, a gente está vendo aí. Toda a reação dos companheiros, dos amigos. Isso é fundamental para manter um grupo coeso, um grupo fechado, um grupo unido. Ele foi muito importante. E dentro de campo também. Com a capacidade técnica, leitura de jogo. Observando a tática do time. E ajudando a organizar. Foi muito boa a passagem dele pelo Flamengo. O Isla é um lateral experiente. Que não teve, assim, um grande brilho jogando em clubes. Ele passou por alguns clubes na Europa, mas sem ser um grande destaque. Mas que tem uma década aí, pelo menos, de seleção chilena. Com boas participações em competições internacionais. E uma seleção chilena que tem um estilo de futebol que se assemelha ao que pensa o Domi. Porque ela jogou com o Bielsa. Ela jogou com o Sampaoli. Que tem estilos parecidos na forma de pensar com o que o Domi está chegando e tentando impor ao time do Flamengo. Então, é um jogador experiente. Acostumado a grandes desafios. Lembra que o Chile foi bicampeão de Copa América. O Chile esteve em duas Copas do Mundo. Jogou a Copa das Confederações. E ele estava sempre lá. E se não era o destaque do time, não comprometia. É isso que eu espero. Que ele chegue ao Flamengo e não comprometa. Que ele preencha aquele espaço ali da lateral direita. E dê segurança ao time do Flamengo. Quem vai brilhar vão ser os outros jogadores. Mas ele vai dar a sustentação defensiva e, eventualmente, ofensiva que o time precisa. Vejo por aí. Acho que o Flamengo deu uma boa resposta. Foi no jogo contra o Coritiba. Acho que fizeram um trabalho muito interessante de conter a crise. Porque era uma crise que estava explodindo no Flamengo depois de duas derrotas. Especialmente aquela por 3x0 para o Atlético Goianiense. E o Flamengo soube, ainda por cima, perdendo o Rafinha. Segurar na rédea curta ali. Vem aqui. Não vou, não vou deixar sair. Chamou o Domi. Domi, vamos jogar como o Jorge Jesus? Que estava dando certo. Foi lá. É claro que o time ainda tem deficiências físicas. Mas ganhou o jogo, que era mais importante. E, aos poucos, tem que tentar voltar aquele padrão de jogo, de intensidade, de força que o Flamengo teve. Mas era fundamental estancar o sangramento. Estancou. Ganhou o jogo, acalmou tudo. O Rafinha saiu, o João Lucas entrou, jogou direitinho. Poderia ter feito uma assistência, que seria brilhante para ele. Acabou que o gol foi anulado. E é isso. O Flamengo seguia a vida dele, agora com mais calma, e tentar recompor aí. Espero que ele não perca, né? A gente nunca gosta de ver jogadores saindo, mas faz parte do futebol também, né? Esse mercado. É isso aí, galera. O que vocês acham aí, cara? Se o cara traz a notícia de que... Deixa eu só arrumar a tela aqui. Ó, deixa eu ficar aqui no meio. Se o cara traz a notícia de que tem dois clubes interessados em Gabigol, fala o nome dos clubes. Por que que não fala o nome dos clubes? Eu também posso falar que tem cinco, cinco clubes interessados em algum jogador. É fácil falar, né? Mas tem que trazer os nomes. Enquanto não trazer os nomes e o time interessado confirmar que realmente está interessado, daí a gente acredita, né? Se ele confirmar, a gente acredita. Mas é isso aí. E o Isla? O Isla está chegando no Mengão, queridão. Galera, você está afim aí de assistir o jogo Flamengo e Grêmio? Mas você não tem onde assistir? Cara, é no nosso Instagram, Marcos Fla React. Digita aí no Instagram, Marcos Fla React. Vai ter minha foto lá. Vai lá e me siga. E na hora do jogo, a partir das 7h15, você assiste o jogo lá com a gente, tá bom? Saudações, rubro-negras. E até o próximo vídeo. E valeu, salve nação. Fui! E aí E aí E aí E aí